Música A noite eu vou começar com duas perguntas Como eu vou fazer em 10 anos? 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 Eu não sei o divorcio, eu não sei o que eu vou contestar Mas eu vou fazer em 10 anos Porque eu vou fazer em 10 anos Eu vou fazer em 10 anos O que nos sembra a ave, nos cosechamos lá. Se nos investe de nós, nos cosechamos lá. Se nos investe de nossa comunidade, está aqui nos cosechamos lá. Se nos investe de nossa comunidade, nos cosechamos lá. E por isso, é parte de matrimônio. Como é o fundente de um lugar, quando é matrimônio, nós temos mais do 50% de divorciados. E, sem conta, é pareja, não? É separado. E, sem conta, é uma comunidade. E, sem conta, é uma comunidade completa. Mas, às vezes, eu não vi, não vi, não vi, não vi, não vi. Só não vi, não vi, não vi, não vi, não vi. Mas, eu vi, não vi, não vi, não vi. Não vi. E, vim com o diploma para servir em meu país, Aruba. E, em meu estúdio, eu fiz uma compadre com muitas. Tem gente grande. Compa Teipa, compa ajuda. Eu fiz um sistema de compadre com o parque social. E, eu gostei, eu vou viajar para a Hopi Tools. E, eu vejo muito agradecido por a ver esse oportunidade de me fazer isso também. Por pointer ao povo também. Eu fiz um plano, meu isso eu fiz um ponto importante para mim. Tudo bom. Então, eu fiz um ponto só ao noite. Eu fiz uma parte educar e educar. É parte da jovem e da comunidade. Eu já comido a parte de jovem, porque eu fiz o meu mestre trabalhando no bairro, mas eu estou educando, é parte preventiva, com uma jovem importante. E também é parte de reeducar. Isso é o que eu estou fazendo no trabalho. Jovem tem problema de adicção, o uso de marijuana, que é mais alta em cada mês entre jovens. Isso é parte de reeducar. Isso é o que nós temos trabalhadores de todas maneras. Nós temos que reeducar e ir para a gente, porque é muito pequeno, é a generação que está vindo. Eu tenho que ir para vocês. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança para nós. Eu vou voltar para vocês. Eu não tenho esperança. Nosso plano é o plano social. O partido, o MEAP e a minha dama, juntos nós queremos o cambio. Eu tenho esperança. Eu pouves reajustes. Essa é a minha goção. Isso é o meu meio vidro, o meu黃色. Nós sempre é sempre feliz. Nós entrecemos. Nós sempre vamos jogar. Nós somos felizes. Nós simão todos. o destino de nosso país, Aruba. Nós, como partido MAP, não por lograr Hopi, mas juntos nós por lograr Hopi mais. Para você ter esta noite e dar sua oportunidade. Legenda Adriana Zanotto